Dando continuidade ao Ronda, vamos falar agora sobre uma prisão por tráfico de droga corrida na Presidente Dutra, onde a Força Tápica identificou um homem que estava trafegando com droga naquele perímetro, foi preso, encaminhado ao DP de plantão, autuado com base no artigo 33, já seguiu, para o sistema prisional. Uma prisão por tráfico de drogas ocorreu na Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manuel. Polícia Militar estava em patrulhamento quando identificou um homem trafegando em uma mototrax. A moto estava bastante avariada e os policiais fizeram a abordagem. Ele foi prender fuga, mas foi alcançado pela guarnição. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma quantidade de maconha que foi trazido para a DP de plantão, onde foi autuado por crime de tráfico de droga, que é um crime inafiançável. Passou a noite na DP de plantão e seguiu na manhã desta quinta. A polícia militar estava em um dos bairros da cidade e visualizou um motoqueiro com suspeita de estar cometendo algum delito, tendo em vista que acelerou a moto e pegou uma contramão. Isso chamou a atenção dos policiais que fizeram monitoramento e conseguiram abordá-lo. E com ele, observaram que havia uma droga. Essa tinha acabado de ser jogada fora, mas durante a abordagem ele confessou ser dele. Apesar de ter dito que seria para consumo, eu entendi que foi tráfico. Tendo em vista que as informações que a mim chegaram é que ele teria recebido um dinheiro de alguém e teria ido comprar essa droga. Droga tanto para ele quanto para outras pessoas. Então eu resolvi lavar o flagrante e deixei à disposição da justiça, que é um crime inafiançável. Eu acredito que isso. Possivelmente ele estava sem dinheiro, apesar de que a família veio aqui, inclusive a mãe, desesperada, dizendo que ele não era traficante, que ele era apenas consumidor. Mas pela quantidade, eu acreditei que, na verdade, foi isso. Alguém, no mínimo duas pessoas repassaram o dinheiro para ele. Se não juntou com o dinheiro dele, ele compraria e ficava com a parte, em contrapartida. Ele ficaria com a parte disso para consumo. Mas isso eu visualizei, pela ótica jurídica, que seria o crime de tráfico de droga. Ele estaria comprando, foi comprar a droga para várias pessoas. O celular dele foi apreendido, a moto, mas depois eu liberei a moto. E já o celular vai ser enviado para a Tosco, para que o delegado, caso queira, possa pedir quebra de dados. E certamente vai deixar claro, vai conseguir provas de que ele estaria traficando, principalmente no dia de ontem, a droga apreendida, que foi maconha. O homem seguiu para a cadeia pública, onde deve permanecer na triagem por 15 dias. E de lá, deve seguir para os procedimentos de justiça. A própria justiça decidirá se o homem deve ficar preso ou responder pelo crime em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi identificado como Alexandre de Souza Silva e a mototrax, que foi apreendida na ocorrência policial, foi liberada aqui pelo delegado Luiz Antônio. No patrulhamento, a polícia militar percebeu esse indivíduo, fez a abordagem, encontrou a droga. E como sempre, esse trabalho de apreensão de drogas, quando ela é positiva, quando dá certo a apreensão, a única alternativa que tem a polícia militar é conduzir até a delegacia de polícia, onde é feito um flagrante. E essa pessoa que é responsável por ter em posse essa droga, ele é autuado em flagrante e fica à disposição da justiça para que a justiça dê o destino correto. O combate ao tráfico, principalmente em virtude do patrulhamento ostensivo, tem alcançado o objetivo que a polícia militar tem empreendido, comandante? Isso, especialmente a Força Tática aqui do 2º Batalhão tem feito um trabalho muito bom, além das outras equipes. Todas as equipes têm se interessado bastante, mas a Força Tática tem se destacado bastante na apreensão de drogas, aqui no município de Currasnovos, de Mossoró. E vamos continuar com esse trabalho, toda a polícia militar, o 2º Batalhão, o 12º Batalhão, a 6ª CIPM lá de Apudi, que faz parte aqui do CPR1. Vamos continuar nessa luta, no enfrentamento ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da população. Música Música Música